Fala aí, primos! Tudo bem com vocês? Eu passei pela escola, você passou pela escola, as pessoas vão continuar passando pela escola e, infelizmente, eu acredito que ela vai continuar falhando em te ensinar algumas coisas básicas e essenciais para o sucesso de qualquer pessoa. Então, como a escola falhou em te ensinar muita coisa e eu vou te mostrar o porquê e como ela falhou em tudo isso, eu fiz o vídeo de hoje com as 6 coisas que a escola falha em te ensinar. Vamos lá! Primos, antes de começar o vídeo, eu quero te fazer um convite. Esse convite tem um preço, mas esse preço não é pago em dinheiro, é pago com o seu tempo e sua força de vontade. Eu estou fazendo um desafio de 21 dias no Instagram em que todos os dias eu entro ao vivo às 5 e 6 da manhã e eu fico quase de meia hora, 40 minutos produzindo conteúdo muito foda e hoje a gente aparece com convidados muito incríveis. Tem alguns convidados aqui que estão aparecendo. Esses convidados todos acordaram cedo também para passar conteúdo para os primos. E a gente tem atingido números muito interessantes, 40 mil pessoas ao vivo, 50 mil pessoas, às vezes 60 mil pessoas ao vivo. Só que, de novo, não é de graça. Você precisa pagar o seu tempo e o seu esforço para você acordar esse horário, para você assistir esse conteúdo, porque essas lives não ficam gravadas. Então, agora que você está vendo esse vídeo, se você estiver assistindo dentro dessas datas aqui em cima, esse desafio está rolando. Então, eu te convido para me seguir no Instagram e para participar desse desafio. Só seguir lá, 5 e 6 da manhã eu entro ao vivo com alguns convidados. Tá bom? Te espero lá, primos! Primos, antes de mais nada, não deixem de se inscrever aqui no canal, cliquem no botãozinho do se inscrever ali. Como que é o botão? O que está escrito no botão, Kaique? Inscreva-se! Inscreva-se? Inscreva-se! Clica no botão inscreva-se e deixa o seu gostei no vídeo, isso é importante demais, para que o canal continue crescendo, atingindo cada vez mais pessoas e para que a gente possa transformar o Brasil cada vez mais. E a primeira coisa que a escola fala em te ensinar, é que ela não te ensina que a média não é o suficiente. Essa é a primeira coisa, porque na escola eu lembro que as pessoas estudavam para ficar na média, o negócio é passar de ano, não é? E eu mesmo tive muito essa mentalidade quando eu estudava. O Kaique, por exemplo, com certeza ficava sempre na média, né Kaique? Na escola sim, era média, se dá pra passar, vai. Na faculdade eu era um mestre. Um mestre? Caramba, se o Kaique era um mestre na faculdade... E aí as pessoas elas acham que a média é suficiente, a gente sai da escola achando que a média é suficiente, a gente passou a nossa infância inteira estudando para ficar na média e a gente acha que na vida é assim que a gente precisa ser para ter grandes resultados. Só que eu sinto lhe informar que a média, ela é medíocre, né? A média é medíocre. E as pessoas que são medíocres, elas não vão ter uma liberdade financeira genuína, geralmente elas vão estar na média dos cargos no trabalho, elas vão estar na média. E hoje, por exemplo, 1% das pessoas se aposentam com a mesma qualidade de vida. E essas pessoas, tirando as que recebem uma herança, e mesmo assim não é tão simples receber uma herança, porque manter isso daqui são outros 500, tá? A maioria das pessoas que atingem essa liberdade, elas são pessoas que não foram medíocres ao longo da vida. Então a gente precisa quebrar esse mindset. Eu mesmo tive que quebrar esse mindset de mediocridade para que eu começasse a entender que se eu estivesse na média eu não teria grandes resultados, não teria algo a mais do que a maioria das pessoas. Precisei entender que eu precisava de muito mais do que a média se eu quisesse ter uma vida diferente. Fora que eu lembro quando eu estava na faculdade, uma professora minha falou assim para mim, não se preocupe, quando você for no mercado de trabalho, ninguém vai olhar a sua nota da faculdade. O importante é que você saiba fazer. É isso aí. Ninguém te contrata pela sua nota da escola ou da faculdade no Brasil. Então, durma com essa. A segunda coisa que a escola falhou em te ensinar é te ensinar sobre dinheiro. Dinheiro. A escola falhou em te ensinar sobre dinheiro. Então, veja só, a escola falhou tanto nisso a ponto de justificar a criação do Primo Rico. O Primo Rico está aqui para isso, porque a escola não te ensinou sobre educação financeira, porque a sua família geralmente não te ensinou sobre educação financeira, porque a faculdade não te ensina. Então, o Hugo aqui da equipe faz economia. Nem na faculdade de economia eles ensinam sobre educação financeira da forma que deveriam ensinar. Pelo contrário, a escola, a faculdade, as pessoas elas ensinam que o dinheiro é algo ruim. Que besteira. As pessoas falam que quem é rico é do mal, o dinheiro é a raiz de todo mal. Com certeza você já ouviu alguma frase assim. Aliás, comenta aqui embaixo alguma coisa que você já ouviu sobre dinheiro negativa, que a gente aprende, que a gente cresce ouvindo. Por exemplo, ah, eu sou pobre, mas sou limpinho. Sabe, como se ser pobre fosse algo bom. E a gente ouve sobre riqueza, né? Ah, o dinheiro corrompe as pessoas. Não, o dinheiro na verdade potencializa quem você já é. É que sem dinheiro você não tem a liberdade ou poder de ser quem você gostaria de ser, quem você é de verdade. E se você tem um patrimônio, um estudo da sua família, não ficou vindo essas pessoas que falam assim, ah, mas também nasceu em berço de ouro. Não, não ouça essas pessoas, tá? Essas pessoas geralmente são aquelas que não vão atingir o sucesso ou aquelas pessoas que querem terceirizar ou justificar alguma outra coisa. Se você nasceu, talvez você tenha saído na frente, sim. Mas como você vai chegar lá no fim da linha, isso daqui é só você que vai definir, tá? A terceira coisa que a escola fala em nos ensinar é como lidar com os erros. O Redalho diz que errar é aceitável. Agora, errar sem aprender é inaceitável. Ou seja, o processo de você errar, aprender, criar um plano e tentar de novo até conseguir é um processo evolutivo e que te leva ao sucesso. No mundo real as coisas funcionam diferentes. Só que na escola a gente aprende que se a gente errar a gente vai ser muito punido. Muito punido. E punido a ponto de, às vezes, ter que repetir um ano da nossa vida. Tudo bem, existe um certo limite aqui por quanto você pode errar. Porque tem o erro e tem o desleixo. São duas coisas diferentes. Mas, para o erro, a gente, às vezes, se sente tão mal e com tanto medo disso que o medo começa a nos paralisar. O medo, ele tira totalmente a sua capacidade de pensar a longo prazo, de pensar em crescer. Porque as pessoas com medo, elas começam a se alienar e ficam com tanto medo de errar que elas acabam errando de verdade. Porque onde você foca, expande. Pensa que a mulher grávida, ela começa a ver mais grávidas ao redor. Não é que tem mais grávidas ao redor dela, que ela começou a focar nisso. E a pessoa que tem muito medo de errar, ela foca no erro e ela acaba errando. Então, a escola deveria ensinar ou poderia, quem sabe, melhorar um pouco esse processo em que errar é ruim. Mas, inaceitável é você não aprender com o erro. E não que o erro é o motivo para acabar a sua vida. Você está na diretoria, meu Deus, tocar o terror, chamar a sua mãe da escola. Não, entendeu? Não deveria ser assim, pelo menos do meu ponto de vista. E aí a gente cresce com tanto medo, que a gente tem medo de fazer qualquer coisa que envolva risco. E a gente acaba, a gente acaba criando uma mentalidade de eu não quero correr risco nenhum, mas se eu não quero correr risco nenhum, a gente precisa entender que a gente também não vai ter nenhum prêmio, nenhuma recompensa. Então, o segredo não é você não correr risco, é você correr risco, desde que você não se exponha ao risco de sair do jogo, ao risco da ruína. Por exemplo, o que me motivou a gravar esse vídeo foi o que o Flávio Augusto postou no Twitter. Dá uma olhada. Sobre educação. É bizarro você ter passado mais de uma década na escola e não falar fluentemente inglês e espanhol. Educação financeira deveria ser matéria básica todos os anos. Empreendedorismo, oratória e direito também. Só existe curso de inglês porque a escola fracassa. E aí, por uma baita polêmica, e o pessoal esquece que o Flávio Augusto é dono de uma das maiores escolas de inglês do Brasil com mais de 120 mil alunos. Então, de fato, se a escola não fracassasse em ensinar inglês e espanhol, a escola dele não teria motivo de existir dessa forma. Assim como se a escola não falhasse com a educação financeira, talvez não existiria motivo do Primo Rico existir hoje. Então, eu decidi criar esse vídeo e compartilhar com vocês. A quarta coisa que a escola fala em te ensinar é o seguinte. Na prática, a teoria é outra. Então, a escola fica o tempo todo enchendo o saco para que você decore tudo. Cara, você precisa decorar nome de ponte, você precisa decorar nome de todos os estados, cidades, de tabela periódica, de não sei o que lá, de forma de equação e tudo mais. E na vida real, o que a gente faz? A gente usa o Google. A gente usa o Wikipedia. Na prática, a teoria é outra. O pessoal sai da escola, poxa, tendo decorado tudo. Tudo, tudo que você não vai usar mais na sua vida. Você usa. Quantos por cento do que você estudou na escola, de verdade? Quantos por cento será que eu uso? Eu lembro que eu, na faculdade, eu queria parar minha faculdade ou mudar, porque eu estava trabalhando com uma coisa que não tinha exatamente uma convergência com o que eu estudava. Nada contra a minha faculdade, mas é que a gente acaba tendo que decorar muito, aprender muito sobre teoria, teoria, teoria. E o mundo é prático. O mundo é dos práticos. Existe o espaço dos teóricos e existe uma importância nisso, eu sei. Mas a teoria sem a prática, ela gera poucos resultados. A teoria precisa ser aplicada. Então a gente aprende teoria, começa a mexer com um monte de coisas teóricas, mas e aí, qual que é a utilidade disso na nossa vida? Então a escola poderia traduzir tudo isso que a gente aprende para o mundo prático, para que a gente pudesse entender o porquê das coisas. E já que a gente está falando o porquê das coisas, a quinta coisa que a escola fala em te ensinar é a ter um propósito definido. Eu lembro de quando eu cheguei no momento de escolher a minha faculdade e eu não estava pronto para aquilo. Nossa, qual faculdade que eu vou fazer? Eu lembro que teve faculdade que eu prestei para design e teve faculdade que eu prestei para relações internacionais. Olha só esse gap. Eu não tinha clareza do que eu queria. E a maioria das pessoas, elas se deparam com essa situação difícil de decidir e isso daqui moldaria muito do futuro delas. E a escola não ensina nada para a gente ou não gera muita reflexão sobre propósito, sobre o porquê a gente está aqui, sobre o porquê a gente faz as coisas, sobre o que eu quero fazer pelo resto da minha vida. O quê? E a escola não gera esse tipo de reflexão. Só que a pessoa que não tem propósito, ela tem muito menos diferencial competitivo. Eu, fazendo o que eu faço hoje, encontrei o meu propósito. Então eu sou disposto a trabalhar de final de semana, de madrugada, e acordar de madrugada antes para ir para o aeroporto, de dormir no aeroporto, de fazer um monte de coisa, porque eu faço isso porque é o que eu quero. Eu tenho esse propósito. Mas quem não tem, não tem diferencial competitivo. Da sexta-feira, depois do almoço, a pessoa quer ir embora desesperadamente, fica reclamando no corredor. Essa pessoa não tem propósito. Então a escola poderia fazer isso porque ajudaria muito a gente a acelerar todo o nosso processo de aprendizado e o nosso impacto gerado no mundo. Entende? Então isso é mais uma coisa que a escola falha em nos ensinar. Eu prestei arquitetura e estou aqui hoje gravando vídeos. Arquitetura? Hoje você não está gravando vídeos, Kaique. Hoje você está ajudando pessoas a enriquecerem, Kaique. É isso aí, primo. E a sexta coisa que a escola falha em nos ensinar é que a régua deve começar por baixo. Então eu vejo muita gente que estudou muito tempo em uma baita escola, em uma baita universidade. E aí essas pessoas, elas se negam a começar por baixo. Por exemplo, quem que fez quatro anos de faculdade e toparia começar a trabalhar no McDonald's? Sabe, eu vejo muita gente falando isso. Não, pelo amor de Deus, eu nunca trabalhei lá. Quem toparia começar super por baixo? Quem? A pessoa pensa em investir numa franquia, mas não pensa em trabalhar como atendente, trabalhando pra alguém numa franquia dessa, pra ver se realmente é aquilo que ela quer, pra ela aprender na prática. Eu comecei trabalhando como garçom, eu fui barman, eu fiz tudo isso. Eu comecei de baixo. E as pessoas precisam entender que você tem que começar de baixo. Você não é obrigado. Mas, se você não tiver uma super oportunidade, você pode também começar de baixo. Eu vejo muita gente que prefere, às vezes, ficar em casa, porque não conseguiu arranjar um emprego melhor. E essa pessoa prefere ficar em casa do que trabalhar em algo que possa ser prejudicial a imagem dela. E no mundo real não é assim. A régua começa por baixo. Conheço grandes pessoas, pessoas milionárias, pessoas bilionárias, que começaram por baixo. Então, não tenha medo. Afinal de contas, essas pessoas que nos julgam, elas não pagam as nossas contas. Primos, grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau!